Bom dia, só pra quem recebeu o cafezinho na cama de aniversário. Hoje é o meu aniversário, quem não me dá parabéns. Não fala nunca mais comigo hoje. Bom, galera, bom dia aí pra vocês. Acordei já no cafezinho da manhã na cama. Porque aqui na minha família a gente tem essa tradição, entendeu? Em datas especiais, a pessoa recebe o café da manhã na cama. Tchau. Tchau.